Casa dos Milhões Fala galera, beleza? É pessoal, vamos seguindo aqui Deixa eu já tirar isso Pronto Tirar o som aqui Dar uma olhada nas armas Estamos com bastante arma Vamos dar uma olhada aqui Galerinha, pra onde que a gente vai Na verdade deixa eu recuar aqui Primeiro Papapá Estamos ali com 28 missões Concluídas Depois eu vou voltar aqui Mas eu acho que agora Eu vou encarar o Jacob Falta ainda Um posto avançado E ainda falta Destruir as propriedades da seita Então galera, vamos procurar Esse posto avançado Ainda está faltando Isso aqui Tem que destruir os barcos E os caminhões Então vamos detonar Isso daqui logo Vamos voltar no mapa Para ver se É, disfunção Vai ser o seu carro mesmo Eu não acredito O lugar é o mesmo São algumas coisas diferentes Nenhum mochileiro Sempre passava alguém Pedindo carona Vamos procurar aqui Mas eu acho que vou pro outro lado Esse rio é grande pra caramba É, vamos dar uma volta aqui Na estrada Olha o sol aí de novo O alcezão bolado O alcezão bolado Bora atrás do vinho Aqui já Nossa, a caminhonete já está ali E tinha um barco também Mas não vamos conseguir Olha o ataque aéreo saindo Um já foi Agora Agora é O barquinho Se foi Deixa eu ver uma coisa aqui de novo Hum, galerinha Vamos Vamos reto Até a loja de barro Porque a gente Começa a andar agora Só na água Acabou a parte da estrada Então vamos agora Só pra água Não devíamos passar a vida inteira assim Deixa eu ver se é aqui Pronto Pessoal Pessoal Se inscreve aí no canal Dá aquela força pro canal crescer Dá o like Comenta O que vocês estão achando aí Desse gameplay O que vocês querem ver aqui no canal Compartilha com os amigos E vamos lá galera Bora jogar Meio ruim aqui Bora pra cá O que a gente consegue aqui De barco Beleza Vamos pegar nosso barquinho aqui Tá aqui já Não sei se vai ter certo Isso aqui não Vamos ver se já tem por algum lado Não tem Consegui pra esse lado Vambora galera Vambora Vambora Só faltando Aqueles três barcos Pra gente encontrar Vambora 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 Que bichinho Vambora O gráfico é bem legal Desse jogo Né Eu gosto Do A paisagem Eu acho Muito bem Vambora A condição de voo perfeita. Bora Nick, bora Nick. Vamos ver se já... Por enquanto ainda nada. Opa, e esse aqui? Deixa eu ver se apareceu no mapa. Aqui, mas aqui é aqueles caminhões, não é o que a gente precisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Galera. A gente devia ter pego, não sabe o que tinha dado certo. Aquele helicóptero tinha dado certo também. É verdade, eu acho que tem missões de voo que meio que te forçam a andar em alguns lugares. Obrigado, justamente para você ir conhecendo outras coisas. Vixe, era quadrado. Ué. O pau vai quebrar aqui o cara ainda. Beleza, menos um. E aí galera, como eu estava falando, eu acho que tem algumas partes do jogo. Como aqui, que é meio que te forçar a andar na água, tá ligado? Para você ir descobrindo as outras coisas. Beleza. Vamos seguindo. Tá faltando mais dois barquinhos. Ainda bem que eu vi pelo direito. Sentemos a batalha, mas a guerra ainda não. Vamos nos preparar para a próxima estrada, amigo. Faltam mais dois barquinhos só, hein. Esse caminhão acende. Não vai prestar, não. Não. Cara, eu segui um ponto de um peixe. Tentar para alguém. Você por cima morre. Mais dois barquinhos. Para gentil detonar. Deixa eu ver onde que tá aparecendo. Ah, caminhão. Vale a pena sair da minha missão pra eu poder ir lá. Ah, beleza. Chegamos no Laguzão. Ah, você tá indo pra direita mesmo. Eu posso consertar um avião de olhos fechados. Deixa eu ver se esse aqui é. Às vezes quando eu entro no mar, pessoal, porque... Às vezes tem algum atrás da gente, ou por algum lugar, por exemplo. Eu passo pela direita, mas acho que pela esquerda tem. Não vai com a tua sorte de carregar no mapa, né? Então, tem que ficar indo, abrindo e fechando, pra ver se a gente consegue achar logo esse barco e expulsar o carro. Eu não sei o que faria sem a pinha aqui comigo. Ela tá sempre pensando por... Esse aqui não é. Eu vou seguir isso, mas eu vou ver se vai ter a gente. Bora, barquinho devagar. Barquinho lento. Ah, galera. Aí, mas... Beleza, galerinha. Aqui vamos, galera. Falta um. Realmente não é um. Olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda faltam dois. Faltavam dois. Ataxplod dando tiro. Que maravilha. Que maravilha. Nem precisei gastar um míssil. Deixa eu ver lá se atualizou. 15, galerinha. Bora. Bora. Platinar. Isso aqui eu quero platinar. Espero que o seguro cubra essa desgraça toda. Uma coisa é certa. Isso não é obra de Deus. Ainda tem lugar pra gente ir. Ataxplod. Tá. 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 Quase me fez esquecer dos problemas que estamos lidando aqui. Eu acho que eu não gostei muito dessa arma agora mais nada. Com essa mira. Opa, tem outro. Duas pele de osso galera, vai dar para levantar uma grana aqui. Aqui já está. Vamos construir esse daqui. Se não dá para construir. Já está no máximo. Também não dá para pegar. Vamos fazer uma limpa aqui. Vou pegar o barco e aí sim eu vou lá. Vou pegar e vamos aqui logo. Vamos pegar o nosso barco sinistrão. Quero que esse capítulo da história de Montana acabe o quanto antes. Vamos ver a direção que nós temos que ir. Vamos buscar aqui. Vamos pegar o ar do de la. Vamos colocar. Espero não perder o parco fazendo isso. Ah mano, o parco passa aí sim. Vamos dar uma olhada o que a gente encontra aqui. Não. Beleza, mais quatro locais. Tem troféu galera, para pescaria, tá ligado? Vai ter peixe que a gente ainda vai ter que pegar para poder conseguir latinar. Eu não sou muito fã de usar cachorro. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa aqui. Tô achando que não hein galera. Vamos ver se a gente encontra aqui um estoque de preparador. Pegamos um colete. Nada de mais. Não sou muito de me preparar como alguns aqui, mas eu me viro bem. Vou olhar nessa casinha também. Já vi amigos, bons amigos jogarem seus ideais fora e se aliarem ao Jacob. Não é normal. Ele tá fazendo alguma coisa com a cabeça deles. Desculpa, não é normal. Mas não há nenhum tipo de botão. Não tem, é normal. Não tem. Olha só que vai ter muito tempo por trás. Não tem, é normal. É normal. Eu nunca sei quando as temporadas começam. Os preparadores me convidaram para entrar nos grupos, mas eu não sou muito fã. Para mim, comida enlaçada tem gosto de lata. Eu posso consertar um avião de olhos fechados. Música 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 O que o porra é que é fazer com um avião? Não dá pra decolar dentro de um bunker. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NELA O NELA A CIDADE NO BRASIL O NELA Tentei caçar com um arco uma vez. 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 Tentei caçar com um arco uma vez.